Fala pessoal, muito bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus a tendência é melhorar. Não repara a minha cara, que a minha cara tá meio amassada, tá? Porque foi 10 horas de viagem, eu não consegui dormir direito, mas eu preciso fazer esse vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que é a imigração daqui de Lisboa, daqui de Portugal, tá bom? Vou relatar um pouquinho pra vocês e vou filmar também um pouquinho do aeroporto e como vocês vão conseguir tirar o bilhete do passe de vocês, pra vocês irem pro destino de vocês, tá bem? Só acompanha o vídeo até o final aí, tamo junto. Se você gostar desse conteúdo, deixa um like, deixa um gostei aí e compartilha esse conteúdo com seus amigos, tá bem? Vamos pro vídeo. Pessoal, acabei de chegar aqui, olha, no aeroporto de Lisboa. Agora, tamo indo agora em sentido à imigração. Tamo indo em sentido à imigração. Vou chegar lá. Olha só, tá bem cheio, o voo dei bem cheio. E eu vou tentar gravar pra vocês ali agora como que vai ser a imigração. Provavelmente lá vai estar muito, muito lotado. Mas eu vou tentar filmar pra vocês, beleza? Só acompanhar o vídeo aí. Pessoal, agora são exatamente 5h27. Horário aqui de Lisboa. Acabei de chegar. Olha só. Rapaz, eu fiquei impressionado. Cara, que esse voo veio até aqui bem cheio. Né? Muita, muita gente chegando. Cara, tô ansioso pra ver ali como que tá, como que vai ser a imigração. Não vou filmar minha cara agora pra vocês, não. Cara, que a minha cara tá destruída. Que eu não consegui dormir. Não consegui dormir direito. Muito mal, dei uma cochiladinha. Cara, tinha uma criança ali que tava chorando muito. E, infelizmente, eu não consegui dormir e descansar. Vou vir pra chegar em casa agora e dar uma relaxada. Fogo. Mas pronto. Graças a Deus, eu cheguei bem aqui. Deu tudo certo. Tá? Agora essa foto é passada na imigração. Vou tentar filmar pra vocês. E depois eu vou pegar minha bagagem. Eu tenho uma mala que eu trouxe. E, em seguida, eu vou tá saindo. Tá? Eu vou relatar tudo pra vocês aí. Dar uma olhada. Pra vocês terem uma noção. Esse caminho aqui, o que vocês vão fazer? Vocês saindo do avião. Vocês vão fazer esse caminho aqui, olha. Pra ir até a imigração. Não tem errada. Só acompanhar o bonde e é isso mesmo. Ali na frente tem uma escada rolante ali. E, em seguida, já tá. Pessoal, é o seguinte, olha só. Aqui embaixo, já começa a imigração. Olha só a fila que tá. Tá vendo? Olha só. Do outro lado ali, olha. Pra quem tem o passaporte europeu. E aqui, provavelmente, são todos os passaportes. Olha só. Como que tá, ó. A fila. Tem que tá. Como que acha o final da fila, senhor? Passaporte europeu. Tá aqui, fica aqui. Passaporte brasileiro. Vai ficar por aqui. Passaporte europeu. É. É o que a gente faz aqui. Vai aqui. Ah, demorou então. Vai dar no... Ah, vai tá bem. Tá. Olha o que nem que dá, gente, ó. Tá confusão. Ninguém sabe onde é o final da fila. Vou ficar por aqui mesmo. Pessoal, provavelmente, vão encarar aqui mais umas duas varinhas nessa fila da imigração. Olha só como que tá lotado isso aqui, gente. Vou tentar filmar lá na frente pra vocês. Pessoal, até que tá indo rápido. Olha só. Até que tá indo rápido. Essa fila aqui é de todos os passaportes. Olha aí. Lá embaixo fica as famosas cabines lá, olha. E é isso daí. Tá indo rápido. Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Cara, viajar nesse período não está fácil. Não tá fácil. Cara, eu vi umas cenas ali na imigração agora. Primeiro que tava lotado. Tava muito cheio. Pra mim deu tudo certo. Eu passei, que eu tenho documento aqui, tá tudo tranquilo. Mas o pessoal que não tem documentação, não sei como nem que esse pessoal chegou até ali. Cara, os agentes estão revirando a vida. Teve um rapaz que tava do meu lado assim. Ele falou que tava de férias aqui e tal. Ia passar de férias aqui. Ele trabalhava no Brasil. O cara pediu a carteira de trabalho dele, cara. Rapaz, que loucura. Papo reto mesmo. Viajar nesse período, quem não tem documento, realmente tá complicado. Pessoal, agora eu tô aqui, ó. Vim buscar minha mala. Vim aqui buscar minha mala agora. Ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. E daqui eu vou embora. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que é a saída aqui, gente. Geralmente, os familiares... Eu não sei se eu vou conseguir filmar ali, porque ali tem um pessoal do CERP que também fica ali. Aí, geralmente, o pessoal, os familiares, as pessoas que vão encontrar vocês, eles ficam aqui fora. Vou tentar mostrar pra vocês. E vou dar um outro bisu pra vocês também, que é o seguinte. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que vocês tiram o cartãozinho, o bilhete de vocês do metro, tá? Pra vocês não precisar... Não precisar gastar com táxi. É bem simples. Aqui em Lisboa é muito fácil. Eu vou tentar filmar pra vocês mostrar como que vocês tiram o bilhetinho do passe pra vocês irem pro destino de vocês. Isso se vocês forem ficar aqui em Lisboa, tá bom? Aqui, pessoal. Geralmente, olha. Aqui é a saída. Os familiares de vocês ficam aqui, olha. Esperando o pessoal e tal. Olha só. Gente de um praquinha, não sei o quê. É bem da hora. Pessoal, parei de filmar porque tinha um agente do CF ali e tava me olhando. Pronto. Mas, geralmente, você vai sair aqui, ó. Entendeu? Nessa rampinha aqui. E aqui do outro lado ali, ó, fica um monte de pessoa ali. Uber, táxi e, geralmente, os familiares, entendeu? As pessoas que vão vir te buscar, vão encontrar com você. Não, não. Obrigado. Elas vão ficar aqui, ó, esperando. Hoje tá meio vazio, tá? Porque por causa desse negócio todo que a gente tá vivendo, entendeu? Pronto. Mas, geralmente, isso aqui fica muito, muito cheio de gente aqui, olha. Então, pronto. É isso daí que eu queria mostrar pra vocês. Tá bom? Agora, você vê, aqui é uma saída e aqui, olha, é a outra saída que eu vou pegar pra ir pra casa, tá? Que é aquela saída ali que tem um metro ali embaixo. Entendeu? Pronto. E... Rapaz, as novinhas do CF, viado. Aí, ó. Meu padrão, hein? Até perdi o raciocínio. Mas, pronto. Eu vou pegar o metro ali pra vir pra casa. Se eu não me engano, são quatro paragens e eu tô em casa. Eu vou pra Olarias. Pronto. Então, é isso. Agora eu vou descer ali e vou filmar pra vocês pra vocês tirarem o bilhete de vocês. Tá bom? Aí, pessoal, vou sair aqui, ó. Isso aqui dá pra sair, né? Onde é aqui? Aqui. De volta à terrinha. Pronto. Aí. Tô aí. Cheguei aqui em Lisboa. Deixa eu parar aqui pra eu gravar um vídeo aqui rapidinho. Mas nós vamos descer aqui, ó. nessa boca vermelha aqui, ó. Que é o metro. A linha vermelha. Tá? E... Aqui também, olha. É onde param os carros, tá? Isso tudo bonitinho. Eles param aqui nessa saída aqui. Tá? E aqui aeroporto de Lisboa. Tá? Tamo junto. Pessoal, então vamos lá. Eu tô chegando aqui na máquina aqui e vou mostrar pra vocês rapidamente como que o trem funciona. Tá? Pra ninguém passar a perna em vocês. É o seguinte. Essa daqui é a máquina beleza? Daqui de Lisboa. Tá bom? Aí ela tem várias opções aqui. Se você não tem um cartão ou se você não tem... Se você tiver o cartão igual eu tenho aqui, olha. O Viva... Viva Viagem eu tenho esse cartãozinho aqui eu vou clicar aqui. Se eu não tiver você vai clicar aqui e vai selecionar um cartãozinho. Tá bom? Pronto. Aí eu boto ele nesse treco aqui, olha. Aí eu boto aqui e clico aqui. Continuar a operação. Aí aqui tem quantos você quer carregar, entendeu? Valor diário e por aí vai. Valor semanal e não sei o que. O mensal também tem. Entendeu? Eu vou colocar aqui, olha. Viagem normal. Vou colocar duas, né? Se caso eu precisar fazer mais alguma coisa. Vou colocar uma só. Pronto. Que é só pra hoje. Só pra ir pra casa agora. Tá? Aí bota aqui, olha. Continuar a operação. Aí ele vai perguntar se é moedas ou nota ou multibão. Que eu vou pagar no multibão. Tá? Aí vem aqui, olha. Bota o cartão aqui. Ó aqui. E já tá. Ele vai recarregar. Vou fazer esse processo aqui porque eu já tenho o cartão. mas depois eu vou mostrar pra vocês não quero o NIF nessa daqui. Sem NIF. Retirar o cartão e o comprovativo. Já tá. Tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês quem não tem o cartão. Como é que faz? Ah, não tem o cartão. Clica aqui nessa segunda opção. O cartão, esse cartãozinho aqui, ó. É 50 centímetros. Tá vendo? Aí você vai clicar no cartãozinho. Pronto. Continuar a operação e depois a mesma coisa você tem que fazer. Vai escolher a viagem que você quer. se é uma só, se é o mensal, se é o semanal, se é o diário, por aí vai. Você escolhe aqui, por exemplo, isso aqui. Pronto. Continuar a operação e vai dar 2 euros. 50 do cartão e mais um 50 da viagem. Já tá. Pronto. Basicamente é isso daí. Depois que você já pegou o cartão só vim aqui na nessa na catraca, roleta, sei lá como é que se chama. Bota aqui. Vai abrir. Sigo estrada. E eu vou pegar o metro agora sentido a São Sebastião. tá? Vou descer na escada rolante aqui agora. Pronto. Cara, eu acho que o trem vai demorar um bocadinho. O metro vai demorar um bocadinho. Ah, não. Tá vindo aí já. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, olha. Eu tô aqui, gente, ó. na aeroporto. Na aeroporto. Eu vou pra cá, pra Olayas, onde eu moro. Ainda bem que eu vou continuar morando aqui porque aqui é bem pertinho. Tá? Bem pertinho de tudo. E meu último trabalho aqui, eu trabalhava aqui, ó. No oriente. Tem que ir lá visitar o pessoal lá. Tá, pessoal? Gente boa. É basicamente isso aí. Momento pra chegando. Vamos que vamos. Pessoal, acabei de chegar aqui na estação de Olayas. Uma das estações mais bonitas que vocês vão ver. Tá? Essa estação aqui é muito top. Olha só. Muito, muito top mesmo, gente. Ela é meio que paradona, mas essa estação aqui é da hora. Então, já, já, eu já tô chegando em casa. Olha só. Vou filmar ali em cima pra vocês também. Pra vocês verem como que é essa estação aqui. Ela é bem tranquila, bem paradona. Já, já, eu tô chegando em casa. Cara, realmente, eu vou falar pra vocês. Eu dou graças a Deus que eu tô morando aqui. Porque aqui é perto de tudo, gente. Tanto pra um lado, quanto pro outro. Tanto pro lado do Vaz da Gama, Parque das Nações, quanto pro centro mesmo. Baixa Chiado, Caio Sodré, por ali afora. Aqui é perto de tudo, gente. E eu já me acostumei, sabe? Já me acostumei ao morar aqui, entendeu? Pronto. Se eu não estivesse aqui, eu ia pra um outro bairro, né? Que eu não tenho muito conhecimento sobre as coisas lá e tal. Mas também ia ser da hora. Ia ser uma experiência bacana. Olha aí. Um pouquinho da estação. Ainda bem que arrumaram essa escada. Porque senão eu tava enrolado. Pessoal, então é o seguinte. Diretamente do meu bairro de Olayas, vem finalizar esse vídeo pra vocês. Não repara minha cara de cansado que eu tô super, super, super cansado. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tirado algum proveito. Vou virar a câmera pra vocês aqui, mostrando um pouquinho do bairro pra vocês. Eu costumo jogar futebolzinho aqui embaixo aqui, com os gringos. É bem da hora. Eu já morei lá embaixo lá, nessa casinha aqui, nesse prédio amarelo aqui. Já cheguei a morar aqui. Nesse bairro aqui, eu tô aqui há muito, muito tempo. Muito tempo. Eu morei naquele quarto compartilhado lá embaixo. E depois de lá, eu já vim pra cá e tô aqui até hoje. Olha que da hora. Meu primeiro evento de empreendedorismo, eu vim nesse prédio aqui. Eu tava passando por uma fase muito complicada na minha vida. E teve um evento aqui nesse prédio. Eu vim aqui, mas ali pra frente, não parei mais. Fechou? Pessoal, então é isso. Tamo junto. Vamos pra cima. É só o começo. Sem medo de errar. Grande abraço.